Ah, o minuto de hoje é sobre capitais. Vamos rumar até ao continente sul-americano. Hoje vamos falar de Santiago. Santiago! Santiago, onde estás? Santiago? Oh, Santiago! O que é que estás a fazer? Estou à procura do meu primo Santiago. Não estava aqui? Não está aqui nenhum Santiago. Mas, ouvi-te dizer o nome dele. Estavas a falar com quem? Estava a falar de Santiago, a capital do Chile. A sério? A capital do Chile chama-se Santiago? Sim. Brutal! E agora que estás esclarecido, importas-te que continue com o programa? Sim, claro! Peço desculpa! Santiago do Chile, além de ser a capital, é também a maior cidade chilena. A língua oficial é o espanhol e foi fundada em 1541 em honra do apóstolo Santiago. Estou! Estou! Santiago? Santiago! Então, primo, olha como estás! Por aqui também está tudo. Olha, sabes uma coisa gira? Na América do Sul há uma cidade com o teu nome! É verdade! É a capital do Chile! Brutal, não é? Hã? Isso já não sei! Espera um pouco! Vou perguntar! Filó, existe alguma capital chamada Bernardo? Não! Não há! E Afonso? Não! Também não há! Parece que dos primos todos, só tu é que tens o nome da cidade! Mas olha que no Brasil há uma cidade chamada Rosário e no Paraguai há outra chamada Assunção! Oh! Não posso! Isso é brutal! Mas olha, há cidades com os nomes das nossas tias! Hã? Vou ligar-lhes! Bem, Santiago tem muita coisa para ver. Mas destacamos a Catedral Metropolitana, o Palácio de La Moneda, o Santuário do Monte de São Cristóvão e a Torrentel, no centro da cidade. Está sim? Estou! Estou! Tia! Está tudo bem? Sim, sim! E a tia? Sim, claro! Temos mesmo de combinar qualquer coisa! Um jantar parece bem! Existem diversos pratos típicos, mas o nosso destaque vai para a sopapilha, um bolo de massa muito delicioso e para porotos granados, um guisado que leva feijão, grãos de milho, abóbora, batata e cebola. É, se calhar podíamos comer porotos granados! Dizes que é muito bom e em Santiago gostam muito! Hã? Claro que não estou a brincar! Existe mesmo! E de sobremesa, comemos uma sopapilha! Boa! A tia já experimentou porotos e sopapilha? Tia? Ei! Mas está zangada porquê? Tia? Oh! Ela desligou! A tua tia não gosta de granados? Ficou zangada porque achou que eu estava a inventar comidas com nomes estranhos só para fazer pouco dela! Ainda bem que não lhe falaste no Sharky Can ou no Pastel de Choclo, se não deserdava-te de certeza! CUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUC